Para a entrega dos diplomas, chamamos o formando Alan Macedo da Cunha Jr. Chamamos a formanda Ana Clara de Farias Gomes. Chamamos o formando Ana Clara de Farias Gomes. Chamamos o formando Diego dos Santos de Lima. Chamamos a formanda Érica Santos da Silva. Chamamos o formando Ana Clara de Farias Gomes. Chamamos o formando Ana Clara de Farias Gomes. Guilherme Dutti Zuliveira. Chamamos o formando Gustavo Novaes Silva. Chamamos a formanda Helena Costa Vida. Chamamos o formando Ana Clara de Farias Gomes. Chamamos a formanda Ellen Messina Coelho Vieira. Chamamos a formanda Pedro de. Chamamos a formanda Isabel Martinyes Dorado. João Guilherme Pereira Santos Vieira Victor de Souza Quaresma Chamamos o formando José Bento Braga de Castro Chamamos o formando Luiz Felipe Viana da Silva Chamamos a formando Maria Luiz Assílio Rios Alvim Viana! 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 Tifa! 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 Trata! Espere! Vamos ao formando Mariana Imaculada Veiga Começamos ao formando Matheus Batalha de Oliveira Chamamos o formoso Matheus Santos das Dores Chamamos a formosa Maiara Vitória de Souza Brito Chamamos o formoso Miguel Costa de Freitas Chamamos o formoso Ablo de Oliva Piñeiro Chamamos o formoso Pedro Henrique Eiras Salles Tomamos a formosa Sara Ramos Santos Aplausos 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 Obrigado.